Quase não passa ninguém pra gente, né? Muito pouco carro Nem aquele trânsito de São Gonçalo, o Rei, não Tem pão sem carro Trânsito infernal Parece que é feriado Tem carro não Viu um carro da ação aí Sem nenhum carro encontrar Há quanto tempo, mais de um minuto? Sem carro, né? Ah, tem não Até mimoso Assim, isso que é bom dirigir Estrada pra chegar a mimoso, né? Aí, velho, não tem carro não, velho Há um minuto e meio Sem nenhum carro Quanto minuto vai ficar sem aparecer um carro? Dois minutos já Quanto minuto? Dois minutos e vinte e dois Sem pausar, eu tenho nenhum carro Vê, conta pra ser um carro aqui Hoje é domingo também, dia vinte e quatro É domingo, é Mesmo assim, velho Carro nenhum na rua Só o seu mesmo Só tem rio dirigindo hoje Vê, não, velho Há três minutos eles vêm em carro Vê, deixa meu posto daquele jeito lá Todo mundo vai cagar peixe lá Que eu não vou estar lá Fiz na casa com o susto Agora eu vou fazer na minha, tia Vai? Agora vai no seu posto de peixe lá Fazer a festa Vai ficar lá, largado lá Caralho, eu vou ter que desligar o vídeo Não vai em carro não Vai não, vamos chegar lá em mimoso Vai chegar em mimoso Nem um carro Já passou o quê? Dos quatro minutos? Três minutos e vinte e seis Caralho Depois de dois vídeos, dois minutos É, vai lá Vem em carro não Vou ter que desligar Ficar muito grande Não vem em carro Começa outro vídeo Ah, tá vindo lá Ah, tá vindo lá? Tá Vamos ver Vamos ver Esse daqui é da outra estrada Mas tá vindo um Quase quatro minutos sem carro Vai aparecer ali, ó Ah, ah, ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau